Lelelelelelelelele Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar Espera, dá um beijo e solta, dá mais uma volta, só pra esquentar Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar Fiquei pensando em você a semana inteira, cheguei a falar teu nome sem me tocar Perdi a prova de inglês na segunda-feira, de terça até sexta receio pro tempo passar Sábado e domingo a gente vai ficar, não vejo a hora de te encontrar A festa não tem hora pra acabar, vou dançar contigo sem parar Pega, dá um beijo e solta, dá mais uma volta, só pra esquentar Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar Pega, dá um beijo e solta, dá mais uma volta, só pra esquentar Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar Pega, dá um beijo e solta, dá mais uma volta, só pra esquentar Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar Pega, dá um beijo e solta, dá mais uma volta, só pra esquentar Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar Fiquei pensando em você a semana inteira Cheguei a falar teu nome sem me tocar Perdi a prova de inglês na segunda-feira De terça até sexta receio pro tempo passar Sábado e domingo a gente vai ficar, não vejo a hora de te encontrar Pega, dá um beijo e solta, dá mais uma volta, só pra esquentar Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar Pega, dá um beijo e solta, dá mais uma volta, só pra esquentar Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar Pega, dá um beijo e solta, dá mais uma volta, só pra esquentar Chega, vem devagarinho, faz mais um carinho, que eu quero te amar